Oi gente, bom dia. Eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. E a gente acompanha hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, que se reúne logo mais com prefeitos para tratar de reforma da Previdência. Aliás, o próprio ministro vai amanhã à Câmara dos Deputados explicar um pouquinho o texto da nova Previdência aos parlamentares. A gente tem também o presidente Jair Bolsonaro, que participa hoje à tarde de uma cerimônia de assinatura de contratos para o leilão de construção de novas linhas de transmissão de energia. Os investimentos superam 13 bilhões de reais. E os números do CAGED, o emprego e desemprego, do mês de fevereiro. Temos também em São Paulo os dois habeas corpus de empresários que foram presos na mesma operação que prendeu o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco na última quinta-feira. E aqui em Brasília, confusão no concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social. Os candidatos reclamam de desorganização generalizada. As provas foram canceladas e a polícia entrou no caso. Essas e outras informações nos nossos noticiários, aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e na ABC na Rede. Um bom dia e uma boa semana a todos.